O tempo está assim, mas vai chover Porque aqui é mais alto que a praia Aqui estamos acima de mil pés E tem montanha até de 3 mil pés nessa ilha Estamos na praça de novo Que é o supermercado aqui Hello everybody Supermercado da cidade aqui, o Carrefour aqui